Momentos como esse são muito importantes na vida da Força Aérea. Principalmente aqui em Natal, quando comemoramos o Dia da Força Aérea, o Dia do Aviador, numa das bases mais antigas da nossa Força. Já estamos aqui há 76 anos desde os tempos do Parnamini Field e da época do Trampolim da Vitória. E nada mais justo do que comemorarmos uma excelente noite como essa, que nos proporciona um concerto da nossa banda de música, que nos propicia o bem comum da nossa guarnição. Então eu gostaria de deixar registrado esse momento e principalmente os nossos agradecimentos aos nossos maestros e a todos os integrantes da banda de música da guarnição de Natal e da Ala 10. Muito obrigado.